E por falar em boteco, nós vamos aqui para Santos, onde também acontece já tradicionalmente o Boteco Spazino. Vocês estão vendo algumas imagens dessa realização, já foram várias edições, todas elas com muito sucesso, sempre variando o grupo musical, sempre levando um divertimento maior ao cliente do Spazino. Spazino que é capitaneado pelo Edson e pela Lia, com muita criatividade, sempre com ações diferenciadas. Eles têm agora delivery também, você que gosta de apreciar a variedade imensa do cardápio do Spazino, pode receber em sua casa também esses pratos deliciosos. Parabéns ao Edson, parabéns à Lia por toda essa criatividade e pelo dinamismo de estar sempre preparando ações diferentes e ações criativas para os seus clientes. E nosso programa está chegando ao seu final. Para você que quer entrar em contato conosco, entra em nosso portal no pedroalcantra.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.